Oi, pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês e com a família de vocês, tá bom, pessoal? Pessoal, ó, lembra que eu fiz esse pano de prato aqui? Eu fiz o pet aplique aqui, né, bem bonitinho, usando ali os retalhos, tá? Depois eu vou deixar o link pra vocês e fiz esse barrado lindo aqui, combinando com as minhas flor. Eu quero presentear uma pessoa com esse pano de prato, só que eu resolvi fazer o porta, aquele porta pano de prato. Eu nunca fiz aqui no canal e eu quero tá fazendo o natalino, usando aquela florzinha também de natal que eu fiz e ensinei aqui. Olha que linda que ela ficou. Fiz com a linha polipropileno, tem que falar devagar, senão a gente erra essa palavra, né? Então, fiz com a linha polipropileno, tá? Pus aqui a pérola, ficou muito delicadinha, né? Então, ela é pra usar pra aplicação. Então, eu vou tá fazendo com vocês aqui. Vou tá usando a argola grande, tá? Essa argola grande é onde a gente pendura o guardanapo, né, o pano de prato aqui, certo? E vou tá usando o pendurador. E vou tá fazendo uma base de crochê pra mim tá fixando a minha flor, certo? É bem facinho de fazer, tá, pessoal? Vou tá usando aqui a mesma linha que eu usei na flor, tá? De polipropileno, ó, vermelha, tá? Eu ia fazer branca, mas daí eu falei, não, vou fazer vermelha, porque o vermelho já combina com a minha flor ali, né? Já fica tudo mais bonito, né? Vermelho de natal. Vou tá usando aqui a minha agulha número quatro mesmo, tá, pessoal? Ó, então, vou fazer assim, ó. Pegar a minha argola, vou dar a laçadinha aqui e fazer ponto baixo, tá? Ó, só assim. Vou revestir primeiro. Então, em primeiro lugar, eu vou revestir minha argolinha pequenininha, que é o mesmo jeito, e a minha argola grande, tá? Vou fazer aqui toda a volta desse jeito aqui, ó, tá? E aqui é bem facinho, né? Todo mundo sabe, ó. E vai ficar o meu kitzinho, vai ficar lindo aí, tenho certeza que a pessoa que eu vou presentear vai amar, vai gostar muito. Então, eu vou tá fazendo aqui essa parte e já volto pra falar com vocês, certo? Ó, pessoal, já dei toda a volta, tá? Então, conforme a gente vai fazendo, a gente vai ajustando, tá? Pra ficar bem apertadinho, ó. Aqui já tá bom. Aí, eu vou fazer assim, vou unir com o baixíssimo aqui no primeiro ponto da corrente aqui, ó. Porque quando a gente faz o ponto baixo, fica uma correntinha, né? Ó, vocês tão vendo, né? Então, nós vamos trabalhar nessa correntinha agora. Deixa eu unir aqui. E daí, nós vamos subir três correntinhas. Peraí, só um pouquinho. Depois que a gente unir, a gente vai subir três correntinhas. Uma, duas, três. Mais duas pra virar, tá? Agora, eu vou dar uma laçadinha, vou pular um, dois, três. Na quarta correntinha aqui, ó, eu vou inserir minha agulha e vou fazer um ponto alto, tá bom? Um, dois. Aí, vou pular três de novo. Vou vir aqui na quarta correntinha da laçada, né? E vou fazer isso por toda a volta, tá, pessoal? Que eu preciso de uma base, né? Pra mim tá fazendo os meus... Lequinhos depois. Certo? Ó, sabe que deu pra vocês verem? Um, dois. Pulo três aqui. Venho aqui na correntinha, puxo. Por isso que é bom a agulha fininha, né? Ó. E vou fazendo assim. Por toda a volta, tá bom? E já volto com vocês. Ó, pessoal, dei toda a volta aqui, tá? Agora, eu vou fazer as duas últimas correntinhas e vou vir aqui na terceira que a gente fez. Lembra que a gente fez três correntinhas, depois mais duas? Então, a gente vai contar uma, duas, três. Vamos vir aqui, ó. Ó, fazer um ponto baixíssimo, certo? Que bonitinho. Só assim já ficou bonitinho, né? Olha. Então, agora, eu vou entrar aqui dentro com mais um baixíssimo. Vou subir três correntinhas. Vou fazer aqui um lequinho, tá? Um lequinho. Mais dois pontos altos, né? Contando com os três que subiu, são três, né? Pontos altos. Ó, vou fazer um picôzinho. Aquele famoso lequinho que eu gosto muito de fazer com picô. Mais três pontos altos no mesmo lugar. Certo? Ó. Aí, agora... Ó, depois que eu fiz três pontos altos, né? Contando com as três correntinhas que eu subi, picô, três pontos altos. Eu vou fazer uma correntinha. Vou pular esse quadradinho e vou vir nesse ponto alto aqui, ó. Tá? E vou fazer um ponto baixo. Fecho uma correntinha e venho no próximo quadradinho e faço de novo outro lequinho. Outro lequinho de três pontos altos. Opa! Três pontos altos. E um picô. E três pontos altos. Certo? E essa repetição é por toda a volta também, tá? Ó, uma correntinha. Venho nesse alto. Um ponto baixo. Aí, depois, uma correntinha de novo. E vou seguir com os lequinhos toda a volta. Tá bom, pessoal? É assim que eu vou tá fazendo. E depois eu vou revestir essa argolinha, que é o mesmo jeito que eu revesti aqui. E daí, nós vamos pra base. Certo? Ó, pessoal, que bacana que ficou. Ficou bem legal, né? Gostei bastante do resultado também. Aqui, dá pra tá colocando a fita. Se vocês quiserem, uma fitinha vermelha ou também uma fitinha branca, né? Depois eu vou ver. Aqui, eu já revesti a minha argolinha menor. Ó, que belezinha. Agora, pessoal, já comecei a base aqui da onde que eu vou ou colar ou costurar a florzinha, tá bom? Então, assim, ó. Aqui, eu fiz o anelzinho mágico, tá? Coloquei 15 pontos altos. Deixa eu aproximar mais aqui, ó. Depois, eu fiz duplo. Dois pontos altos em cada ponto de base, tá? Então, ficou 30, né? De 15 foi pra 30. Na próxima carreira, pessoal, eu fiz assim. Dois altos no mesmo lugar, um no próximo. Dois no mesmo lugar, um no próximo. Então, toda vez que a gente vai fazer algum círculo redondo, a gente tem que dar esse tipo de aumento, né? Como eu fiz na aula passada ali no porta panetônico. Tá deixando o link aqui na descrição pra vocês, tá bom? Ó, então, eu fiz assim, ó. Um alto, mais um no mesmo lugar. No próximo, um. No próximo, dois. E vou terminar essa carreira. E depois, na próxima. Quer ver? Vamos terminar essa carreira aqui. Um, dois. Terminei a carreira. Vou fechar com ponto baixíssimo. Subi três correntes. Mais um ponto no mesmo lugar. Ó. Mais um ponto alto. No próximo, um. Vamos soltar. No próximo, um de novo. No próximo, dois. Certo? Então, vou tá fazendo toda essa carreira. Ó, dois. Um, um, dois. Um, um. Agora, tá? E essa carreira vai ser assim. Certo? Ó, pessoal. Eu terminei aquela carreira. E a próxima eu fiz. Dois juntos. E mais um no próximo. Um no próximo. E outro no próximo. Três vezes. Tá bom? Depois, dois juntos. E mais três sozinhos. Tá bom? Então, na dúvida. Vocês olham lá no link do... É... Do que eu fiz lá o cachepózinho da aula passada. Mas é muito facinho, né? Pessoal, dá os aumentos aqui. Não tem segredo. Tá? Então, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco carreirinhas. Da minha base aqui. Vou costurar aqui, ó. Tá? Vou costurar aqui agora. E essa daqui eu vou costurar aqui. Tá? E depois a gente vai vir com a florzinha. Ou colar. Ou costurar também. Aqui. Tá? Então, eu vou costurar com a agulhinha de trapeceiro aqui, ó. Com essa agulha. Tá? Que eu gosto muito dela. Que ela não é muito grandona, né? É um tamanho legal aí. E vou costurar com um fio só. Tá? Então, aqui não tem segredo. É só pôr aqui. A nossa base. E costurar aqui. Pra lá e pra cá, né? Vou fazer assim, ó. Esse primeiro ponto. Bem aqui em cima do picôzinho mesmo. Ó. Muito simples de fazer esse daqui, tá? Ó. Você pode fazer aí não só pro Natal, né? Fazer pra você tá colocando aí na sua cozinha. Enfeitando. Dando ainda de lembrancinha, né? Muito bacana. Então, eu vou tá costurando aqui. Pessoal, eu já mostro pra vocês. Tá bom? Pessoal. Eu costurei aqui. Isso aqui não tem segredo. Costurei aqui. E aqui eu costurei só o miolinho. Mas depois eu vou costurar as folhinhas. Tudo costurei só uma folhinha aqui. Pra ficar bem presinho. Tá bom? Aqui é opcional se você quiser colocar uma fita. Só que daí você tem que dar o lacinho pra cima aqui, né? Pra aparecer. Porque aqui a gente vai colocar o pano de prato. Olha como ficou bonito. Bem legal, né? Uma lembrancinha aí bem bacana. Tá bom, pessoal? Espero que vocês gostem. Deixe já aquele like pra gente aí bem bacana. Tá bom? Não esquece de deixar o like. Se inscreve no canal, você que não é inscrito. Tá bom? E acione o sininho cinza pra vocês receberem todas as notificações, tá? Então, ficamos aí com a nossa última aula de Natal desse ano. Tá bom, pessoal? Agora a gente vai começar pro ano novo. Tá bom? Beijo no coração. Fique com Deus.